Item 6, processo 48.552.63.2014.12. Definição das cotas partes anuais referente à energia elétrica das centrais de geração ANGRA 1 e 2 para os anos de 2020, bem como dos montantes de energia a ser alocados aos concessionários, permissionários ou autorizados serviços públicos de distribuição no sistema interligado nacional em 2015. Diretor relator, doutor Reif Barros. A Lei nº 12.111, de 9 de 12 de 2009, definiu em seu artigo 11º, que a partir de 1º de janeiro de 2013, o pagamento a eletronuclear da receita decorrente da geração das usinas ANGRA 1 e 2 será rateado entre todas as concessionárias, permissionários ou autorizados serviços públicos de distribuição do sistema interligado nacional. A resolução normativa 1530, de 21 de dezembro de 2012, estabeleceu a metodologia para o cálculo das cotas partes das centrais de geração ANGRA 1 e 2, pertencentes à eletrobrás termonuclear SA e às condições para comercialização da energia proveniente dessas usinas, em observância ao disposto na Lei nº 12.111, de 2009. Em 7 de outubro de 2014, a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração encaminhou o memorando 164 à Superintendência de Regulação Econômica SRE, solicitando os valores de um mercado faturado nos consumidores cativos da distribuidora do sistema interligado nacional no período de setembro de 2013 e agosto de 2014, bem como das distribuidoras ou cooperativas supridas pelas referidas concessionárias. Em outubro de 2014, a SRE encaminhou o memorando 1530 em resposta à associação da SRG. Em novembro de 2014, o processo será distribuído. Por meio da nota técnica 073, a SRG, em 19 de 11 de 2014, concluiu a instrução do processo apresentando os critérios para a definição das cotas partes anuais referentes à energia elétrica das centrais de geração Andrão I e II para o ano 2020, bem como os montantes de energia a serem alocados às concessionárias pensionárias autorizadas de serviço público de distribuição do sistema interligado nacional em 2015. É o relatório. A Procuradoria vistou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela Diretoria. Com relação às cotas partes para 2020, representam o percentual de energia proveniente das centrais de geração Andrão I e II a ser alocado a cada distribuidora, calculado pela razão entre o seu mercado faturado dos consumidores cativos e a soma dos mercados faturados dos consumidores cativos de todas as distribuidoras do sistema interligado nacional. Conforme o artigo 4 da Resolução Normativa nº 530, a partir do ano de 2019, os valores referentes ao mercado faturado dos consumidores cativos de cada distribuidora, considerado na definição das cotas partes, corresponderão àqueles verificados durante o mês de setembro do sétimo ano e agosto do sexto ano anterior, a data de entrada em vigência das respectivas cotas partes. Assim, no cálculo das cotas partes para o ano de 2020, foram considerados os valores referentes ao mercado faturado dos consumidores cativos de cada distribuidora, verificado entre setembro de 2013 e agosto de 2014. Vale assaltar que uma distribuidora suprida integralmente por outra distribuidora não participa diretamente do rateio das cotas partes, mas de forma indireta na medida em que o montante de energia suprida é adicionado ao mercado faturado da distribuidora supridora. Em outros termos, a supridora recebe a cota parte pela suprida. No artigo 6º da referência da resolução, estabelece que a distribuidora pertencente ao sistema isolado, com previsão de interligação ao sistema interligado nacional, dentro do horizonte avaliado, serão considerados no rateio das cotas partes, a partir do ano subsequente ao da previsão de sua interligação. De acordo com o Plano de Operações Energéticas de 2014-2018, apresentado aos agentes em 27 de agosto de 2014, e em relação ao cronograma de interligação de Tucuruí-Manaus-Macapá, a integração do sistema elétrico de Manaus ao sistema interligado nacional ocorreu em 9 de julho de 2013, através de uma configuração provisória, implicando em operar essa interligação com níveis baixos do intercâmbio e em manter a operação todo o parque térmico existente. Assim, o referido do sistema ainda não pode ser considerado interligado para fim de rateio das cotas. Ainda de acordo com o referido do Plano, o sistema elétrico da Amapá se interligaria ao sistema interligado nacional em novembro de 2014. Entretanto, devido ao atraso nas obras de responsabilidade da distribuidora local, não há confirmação de interligação ao sistema da Amapá de 2014. Quanto ao sistema elétrico isolado de Boa Vista, a previsão considerada foi de junho de 2016. Ainda que se observe que a Amazônia, distribuição de energia, a Companhia e a Eletricidade do Pará, a Companhia Lenergética de Roraima e Boa Vista Energia não estejam conectadas ao SIM em 2014, a previsão de conexão está dentro do horizonte estabelecido na resolução de 2019. Importantes serão considerados no rateio de cota parte de 2020. Aplicando a metodologia acima descrita, a TCRG obteve valores de cota parte a serem alocados a cada um da distribuidora cotista do SIM no ano de 2020, e que estão apresentados no anexo 1 da proposta de minuto da resolução homologatória. Com relação à definição dos montantes de energia, contratados para 2015, os cronogramas de interligação da distribuidora anteriormente mencionados, destacam-se que a Amazônia, a distribuição de energia, a Companhia da Eletricidade da Amapá, tinha previsão para a interligação no ano de 2013, quando a definição das cotas para 2014 é a 2018, e, portanto, essa distribuidora participaria do rateio da refrigo das cotas para o refrigo do período. No entanto, como não há confirmação de que a interligação aconteça ainda em 2014, para a definição dos montantes de energia contratados referentando 2015, as cotas alocadas a essa distribuidora estão retribuídas às demais cotistas na proporção de cotas partes destas. O ONS, por meio da Carta 019-400-2014, em 12 de setembro de 2014, encaminhou as taxas de indisponibilidade apuradas das usinas termoelétricas despachadas centralizadamente, incluindo Angra 1 e 2. Assim, as garantias físicas apuradas foram calculadas conforme a fórmula constante do artigo 7º da Resolução 169. Como as referidas taxas ficaram menores que as taxas de referências, as garantias físicas ficaram iguais às respectivas garantias físicas, quais sejam 509,8 MW para Angra 1, 1.204,7 MW para Angra 2. Com relação à definição do montante anual de energia elétrica disponível para a venda das centrais de geração Angra 1 e Angra 2, a ferrateada entre a distribuidora cotista de ano de 2015, levou-se em consideração as suas garantias físicas apuradas, deduzidas do consumo interno e das perdas da rede elétrica, no caso de Angra 1, 5,41% e no caso de Angra 2, 2,23%, o que resultou em 470,392 MW para Angra 1 e 1.111,577 MW para Angra 2. Ao montante anual de energia elétrica disponível para a venda em 2015, foram aplicadas as cotas-partes de cada distribuidora definida pela resolução de 1.407 de 2012, de maneira a se obter o respectivo montante anual contratado. Os valores dos montantes contratados e as respectivas cotas-partes estão informados no Nexo 2 da Minuta de Resolução Homologatória, os quais deverão ser sazonalizados de forma flat na CCE em conformidade com o parágrafo primeiro do artigo 19 da Resolução 1530 de 2012. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.005263-2014-12, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuta anexa, que define os valores das cotas-partes anuais referentes às centrais de geração Angra 1 e Angra 2 para o ano 2020, bem como os montantes de energia a ser alocados à distribuidora do Sistema Interrega Nacional em 2015. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar os valores da cota-parte anuais referente a contra as centrais geradoras Angra 1 e 2 para o ano 2020, bem como o montante de energia a serem alocados às distribuidoras do Sistema Interrega Nacional em 2015. Próximo, ele. Vamos lá.